Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje, galera, é um arrumando meu quarto. E é isso, gente. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir a gente o nosso Instagram, que é Família da Marília e Manda Rádio Oficial. Então, bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, galera. Calma aí, gente. No vídeo de hoje a gente vai dar uma arrumadinha no meu quarto. A minha cachorra, gente, ela tá aqui deitada, tem chinela jogada, tem tudo, gente. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos guardando aqui uma bolsa, que eu saí ontem, aí eu só cheguei e deixei tudo rebolado. Porque, gente, uma rotina de segunda-feira, né? Aí final de semana a pessoa sai, aí a pessoa chega cansada, aí quer dormir. E é isso, vamos tirando aqui tudo. Agora, vamos fechar aqui a bolsa e vamos colocar ela... Gente, eu não sei se vai fazer. Pronto, no cabide. Gente, aqui eu mudei de canto, que eu coloquei minhas bolsas. Meu espelho está exatamente imundo de sujo, como vocês podem ver. Eu estou com qualquer roupa. Sim, gente, porque eu estava dormindo e eu acordei exatamente 12 horas. É isso, gente. Então vamos lá. É que, nesse negócio aqui, gente, eu vou contar pra vocês. Eu vou fazer o Dow Indie da capital. A Dow Indie, eu não sei se algumas pessoas sabem, mas Dow Indie é aquele negócio de kai-tsu-fi que tem tipo uma pipa puxando você. Pois é, olha isso daqui, gente. Olha o... Não, dá pra vocês verem arrumar a santaia isso daqui. Um tanto de liga e ainda tem mais dentro da bolsa. Porque, tipo assim, eu me faz um pete errado, gente, que foi, tipo assim, um milhão de ligas. Aí, né, eu fui desmanchando, porque nesse dia a gente estava indo com a igreja. Aí eu peguei e fui desmanchando dentro do carro e ajeitou meu cabelo dentro do carro. Que, no caso, foi ontem. Olha aqui como é que está meu cabelo. Toda assenhada, mas ok. Aí, eu não sei nem onde foi que eu parei. Aí eu peguei e fui desfazendo dentro do carro. Aí, pronto, taquei tudo aqui dentro e foi isso que aconteceu. Vamos terminando de arrumar aqui enquanto, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, que bagunçado. Vamos aqui, vamos pegando aqui essa liga. Gente, olha como é que está esse daqui. Pelo amor de Deus. Mostra o mesmo. Hashtag mostrei, tô leve. Vamos lá, vamos desfazendo isso daqui. Gente, como é que isso aqui é pior, gente, viu, gente? A gente tem quebrado no colar. Agora, vamos pegar esse pingente e vamos colocando aqui. Gente, eu não sei, mas eu acho que eu preciso usar álcool porque minha visão é horrível. A gente tem que colocar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Você nem está focando aqui o celular, tá? Dá pra ver que foi a correntinha. Agora, vamos separar. Eu não sei se vocês sabem. Acho que vocês sabem. Olha aqui, ó. Esses negócios... Não está focando. Esses negocinhos aqui, gente, ó. Deixa eu botar aqui o foco. Não está focando. Gente, pelo amor de Deus. Era uns bichinhos de bolinho de botar no cabelo. Agora, nós vamos separar todos. E vamos colocando aqui no cantinho, sabe, galera? Aí, aqui, já está indo, né? Aqui, nós temos uma superliga gigante que está com 30kg de cabelo nela. Eita, gente. Pelo amor de Deus. Galera, a zona que está essa daqui... Vocês não conseguem adivinhar, não. Meu quarto tem chinela e sapato jogado em todo canto. Meu Deus do céu. Gente, tem um tuf de cabelo em cada bichinho. Perdi... Não, eu perdi 30kg de cabelo. Só nesse negocinho aqui. Aí, a gente vai pegar... E vai tirar todos os cabelos. Mas isso aqui vai ser uma missão impossível. Ou seja, depois eu tiro, eu boto isso aqui tudo na água. Mas, por enquanto, vai ficar tudo aqui dentro da escova. E é, vai ficar aqui dentro mesmo. Calma, gente. Calma, galera. Vamos só colocando as coisas aqui dentro. E pronto, sabe? Só jogando aqui dentro mesmo. Aí, depois eu tiro... Olha aqui, gente. Arrulação. Jogou todas as ligas aqui dentro. O que a gente acha que eu uso... Essa que está a primeira vez que eu usei elas. Aí, dá pra reutilizar umas duas ou três vezes. Porque ela é muito difícil de quebrar. Não é igual aquelas outras minhas. Não sei se você sabe qualas dúvidas que eu estou falando. E agora é só fechar. Olha. Pronto. Tudo certinho. Agora, vamos arrumando aqui as coisas, né? Vamos pegando aqui o creme. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Vamos organizando aqui, gente. Ai, gente. Eu comprei um bocado de creme novo. Vou mostrar pra vocês os cremes que eu comprei. Ó, eu não, né? Minha mãe. Ó, gente. Esse creme aqui. Compramos esse creme. Aí, como vocês sabem, eu tinha só um desse. Mas eu tô na metade. Eu comprei outro. Aí, eu também comprei esse creme aqui. Pois é. Aí, eu também comprei esse daqui. Isso aqui é um creme. É um condicionador. Eu comprei esse também. Ó, foi esse, esse. E esse daqui, gente. Esse daqui eu tô usando demais. Olha aqui. Muito bom. Eu tô usando esses três aqui. E chega isso aqui que tá rosa, gente. Foi de batom. Mas ok. Vou pegar com a mão toda suja de batom, mas relevo. Aí, eu também comprei mais outro desse daqui. E é isso. Gente, eu comprei mais uma gelatina. Tá aqui. Vou mostrar pra vocês a gelatina que eu comprei. Olha essa gelatina. Eu tenho a verde. E eu comprei a rosa. Mas é isso. E agora, nós vamos terminando aqui de arrumar tudinho. Vamos colocando aqui tudo no seu canto. E é isso, galera. Vamos arrumando, arrumando, arrumando. Aqui, aqui. Gente, não tá uma arrumação bonita. Tá uma arrumação feia. Mas dá pro gasto, sabe? Pois é. Aí, aqui vai ficar aqui. Ó, arrumação feia. Mas é isso. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E se tiver gostado, deixe seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.